Hoje vamos te mostrar, gente, quanto que dá pra gente começar a pensar em consumir alimentos mais saudáveis sem abrir mão do prazer de quem, como a gente, gosta de uma sobremesa gostosa. Mariana Ferre Dávila, que é nutricionista da Clínica Esportiva, vai passar essas dicas pra gente. Mas a gente até começou com uma matéria pra você entender bem o que a gente vai dizer já já. Vamos ver? Vamos! É, pra manter a forma é preciso muita dedicação e força de vontade, principalmente na hora de fazer dieta. Resistir a pratos saborosos e cheios de calorias não é uma tarefa fácil. Não é todo mundo que acredita quando dizem que o açúcar é tão viciante quanto o álcool e o tabaco. Mas essa compulsão já foi comprovada por diversos estudos. Parar de consumir açúcar é um grande desafio pra quem tem esse vício. Além disso, doces são os maiores vilões pra quem quer perder peso. A sobremesa é uma grande sabotadora de dietas. Bolos, brigadeiros, geleia, sorvete... Comer doces e não engordar parece realmente impossível, não é mesmo? Nem sempre! Então pode começar a comemorar. Você não precisa eliminar o doce da sua vida. Basta saber substituir alguns ingredientes por outros menos calóricos. Alternativas saudáveis e boas adaptações podem acabar com o problema do consumo exagerado de açúcar. E o melhor de tudo, sem tirar o delicioso sabor dos docinhos. Quer então saber quais os ingredientes podem ser substituídos? E aprender ainda receitas saudáveis e saborosas? Então confira agora no Mulheres todas essas dicas. E eu conversava aqui com a Mariana e a gente comentava o quanto que às vezes a gente vai, pelo hábito, naquilo que parece ser mais fácil, leite condensado. Exato. Porque falar assim, ah, tudo é feito com leite condensado, mas que tal a gente começar a pensar em fazer uma alimentação diferenciada, né? E ir mais à cozinha, né? Buscar um pouquinho mais essa questão do ter contato com o alimento. Em vez de ir à padaria, ir ao supermercado e comprar alguma coisa já pronta, embalada, industrializada, faz em casa. Tenha um contato com aquele alimento. Você sabe de verdade daí o que você está comendo. Eu até comentava contigo durante um intervalo na Conceição Trucon que trouxe um creme de leite vivo. Eu nunca comei um negócio tão bom. Melhor até que o original. Não tem comparação. É verdade. E você faz uma base depois para umas mousses. Gente, divino aquilo. É muito bom. Então, às vezes, a gente tem preconceito de determinados alimentos. Por exemplo, ó, essa massa de banana verde. Todo mundo olha e faz assim, ah, gente, comer? O que eu vou fazer com a banana verde? O que eu vou fazer com a banana verde? O que eu vou fazer com a banana verde? Esperar ela amadurecer. É, não, né? Na verdade, alguns estudos conseguiram provar que a banana verde, quanto mais madura a fruta ela é, maior teor de frutose ela tem, que é o açúcar da fruta. A banana verde, ela tem uma substância chamada amido resistente. É um tipo de carboidrato que não é absorvido pelo nosso corpo, mas as bactérias do nosso intestino utilizam como alimento para elas se proliferarem e melhorar o funcionamento do intestino. Que legal. Melhora a produção de serotonina, a liberação de serotonina. Melhora a prevenção de câncer, por exemplo, câncer de cólon, câncer de estômago. E além de que dá muita saciedade. E na culinária, a grande vantagem dela é a cremosidade. Então, por exemplo, você em casa que às vezes usaria um creme de leite, você consegue a mesma textura. Através dessa massa de banana. Não só para a doce. Você pode usar também, por exemplo, para um estrogonofe, você consegue fazer um creme. E como que você cozinha essa banana verde? Tem que estar verdona assim. Qualquer banana. É, quanto mais, qualquer banana. Qualquer uma. Quanto mais verde ela tiver, melhor é, porque menor teor de frutose e maior teor de amido resistente. Então, você coloca, lava bem a casca, coloca na panela de pressão, cobre com água. Quando subir a pressão, conta mais ou menos uns 10, 15 minutos e está pronto. Desliga. Você pode descascar ou não a banana e passa no processador. Você descasca? Eu descasco porque, no caso do doce, a fibra da casca da banana, as pessoas não gostam do paladar que ela dá. Então, mas eu não excluo. Eu apenas separo. E usa para outros preparos. Exato, e usa para outro preparo. Mas você pode, a diversidade hoje em dia que você tem para usar a biomassa de banana verde não tem gosto de banana. Então, não tem gosto de nada, né? Não, não tem gosto de nada. Ela é uma boa base para isso tudo, né? É uma base, gera essa cremosidade, a gente consegue fazer dos doces aos salgados. O que você trouxe aqui? Por onde você quer começar? Vamos começar. Vamos começar por esse aí que você estava me falando? Vamos. Eu vou pegar meus pratinhos aqui para eu me deliciar. Esse daqui, ele é um biscoito embaixo. Enche aqui? Isso, que não vai a farinha. Ele vai amêndoas trituradas, as amêndoas são oleaginosas. Não vai farinha? Não vai. Olha, gente, olha que douradinho. É, fica uma delícia. Ah, que cara boa. E vai, em 20 minutos, no máximo, você faz. Nossa, mas é bom. É muito bom. O que tem aqui, menina? Então, a base dele é uma delícia mesmo. A base é um biscoitinho que, na verdade, ele vai farinha de amêndoas, que nada mais é do que amêndoas trituradas. Então, você busca triturar, pode ser num processador, tem que ser amêndoa crua sem sal, claro. E aí, você faz, por exemplo, você dá a liga nessa amêndoa, ou com pasta de amendoim, ou com óleo de coco, ou com aquela manteiga ghee, que é aquela... Essa aqui você fez com o quê? Essa daí eu fiz com pasta de amendoim. Não tem coisa de amendoim? Não, porque é só pra dar a liga. É pouquinho, né? É bem pouquinho. E aqui no meinho? No meio? Com creminho? No meio é a tâmara. A tâmara é uma fruta sequinha, no caso, eu usei a tâmara seca, junto com chia. Então, você primeiro hidrata a chia, uma colherezinha de sopa de chia hidrata com um pouquinho de água, ela cresce quatro vezes o tamanho dela. E aí, você consegue bater junto com a tâmara, sem açúcar, sem nada, e gera essa textura de geleia, e não vai açúcar, não vai nada. Foi uma receita inspirada naquela modelo, a Yasmin Brunet, ela fez um biscoito uma vez, e eu dei uma olhada, eu gostei da ideia, dei uma adaptada no... Mas sabe o que é incrível? Você sente a textura, porque a tâmara, ela tem um crocantinho quando a gente come. Tem, tem. E a chia também. E aí, tem alto teor de fibra, as duas, tanto a tâmara quanto a chia, elas são riquíssimas em fibra. E esse chocolate, que não é chocolate, pelo visto? E esse chocolate, que não é chocolate, tudo engana, né? Deu pra perceber que tudo engana. Bom! Na verdade, ele é um... A biomassa de banana, batida com chocolate amargo, no caso, eu usei o 70%. O chocolate em barra? Em barra, derrete o chocolate. Então, a biomassa, ela já vai estar pronta desse jeito que a gente viu aqui. Ela é gostosa, né? Não, ela é maravilhosa. É maravilhosa. Gente, essas receitas todas, a gente vai deixar disponíveis no site do Mulheres. Julinha, você quer provar? Eu vou... Não quer mesmo? Gabi, quer provar? Olha, Gabi, eu não vou dizer que isso aqui é bom, porque isso é injusto. Isso é maravilhoso. É mesmo. Mas pega um inteiro, porque eu não vou nem te dar o meu, porque é muito bom. Ainda bem que eu trouxe alguns. Gente, isso aqui é divino. Vê se você acha que não tem açúcar, não tem chocolate. Olha isso. Não é muito bom? Não. E você pode, por exemplo, usar como um lanchinho da tarde, porque tem bastante teor de fibra. E quantas calorias? Olha, vai ter em torno de 160 calorias. É pouco. É, só que nem toda caloria ingerida é caloria absorvida. Vamos lembrar que, no caso da biomassa e as fibras solúveis, as fibras insolúveis, desculpa, nós eliminamos nas fezes, né? Então, nem toda caloria ingerida é uma caloria absorvida. Então, na verdade, acaba que você absorve muito mais nutrientes e por ter alto teor de fibra... Do que a caloria, né? Exato. E eu sempre falo que a caloria é uma coisa muito vazia. Não dá para ver a sua caloria, né? Não. Mas aqui tem fibra? Muita fibra. E gostoso, né? Eu senti que parece que lembra um pouquinho de ter banana, mas acho que... Então, mas é a massa de banana. É a massa. Ah, é burra. Tem, tem. Não, mas é burra. Ah, não. No meio, você diz, não, é tâmara. Ah, então. Eu senti na tâmara. Você achou crocantinho? E um grudentinho muito gostoso. Olha, eu gosto muito gostoso. É, eu gosto muito... Veio puxa. Veio puxa. E aí, por exemplo, você pode, se a gente for comparar, algumas barrinhas de cereais dessas industrializadas... Ah, não tem nada a ver isso aqui. Muito bem, jovem. Então, você teria, teoricamente, o mesmo valor calórico, sendo que sai mais barato, é mais saudável. Você tem, por exemplo, numa barrinha, a gente vai ter um, dois gramas de fibra no máximo. Aqui a gente consegue em torno de seis gramas de fibra. Então, você consegue saciar o seu estômago, vamos dizer assim, para manter-se mais saciado e evitar aquela compulsão alimentar. Vale a pena. Vale. Vamos guardar para o nosso lanjinho. Nada. Gente, é muito bom. É muito bom. É mesmo. Olha, a criançada não vai sentir diferença para aquela bolacha recheada. Vai achar essa aqui mais gostosa. Exato. E esse meio, a gente pode usar também em damasco. Por exemplo, no lugar da tâmara. Às vezes a pessoa não encontra a tâmara, acha um pouquinho difícil. Você troca por damasco. Faz do mesmo jeito da receita que vai estar no site. Só trocar a mesma quantidade da tâmara por damasco seco. Mas, gente, em pório árabe, você acha tâmara com facilidade. Isso. Na zona cerealista, você acha a tâmara. É que às vezes a gente fala assim, ah, é importado, é caro. É. E vale a pena porque, olha, é pouquinho que você usa, né? Exato. E quando você coloca no bolso, o comer fora hoje em dia, ainda mais com a crise... Essa é mais barato de verdade comer em casa. Então, além de ser mais saudável. Então, fazer umas coisas... Coloca a criançada para fazer agora nas férias. Olha que delícia. Eu, olha, pode fazer que na hora que você estiver comendo, você vai lembrar de mim. Sabe que eu gosto de coisa gorda também, né? Mas isso aqui, olha, é perfeito. Não deixa nada a desejar. Exato. Qualquer doce maravilhoso que você coma na melhor confeitaria do mundo. Isso mesmo. Isso aqui o que é? Esse é o mousse. Mousse? É. Mousse de chocolate amargo também. Esse aqui eu usei o 85% cacau. 85%? O mousse ele já é para ser um pouquinho amargo, né? E eu usei junto avelã para dar aquela textura de pastinha de avelã. Sabe? Aquela conhecida, famosa, que muita gente adora. Isso aqui é massa de banana? Massa de banana. Não parece? Não parece, não é? Gente! Então, eu uso a avelã. Você devia ser patrocinada por uma empresa que cultive banana até não poder mais, porque isso aqui é muito bom. Imagina. E tem gente que tem em casa o... Eu sei que aonde eu faço exercício, tem na varanda deles assim, tem algumas vezes surge um pé lá e eu vou lá, dou um jeitinho, pego a banana verde e falo, gente, pra mim isso aqui é ouro. E é, né? É, é muito versátil. Agora, imagine, a gente está num país de muitos contrastes, isso não precisa dizer, Todo mundo sabe. Tantas regiões com poder aquisitivo, não vou nem dizer baixo, é inexistente. E a riqueza de banana, banana, gente, até na areia. Eu aluguei uma casa uma vez em Maceió. Diz que na areia você planta banana, nasce banana. Então, não tem porquê você... A gente ter essa fome do jeito que está nesse mundo? Eu costumo dizer que nem fome é compulsão. E aí, se você, por exemplo, experimentar a avelã, que ela é riquíssima em ômegas, que são gorduras boas, são ácidos graxos, insaturados, são gorduras boas pro nosso organismo, né? Que ajudam na prevenção de várias doenças. Tem bastante fibra por conta do amido resistente presente na banana verde. E a própria textura dela com chocolate amargo, a gente tem medo do chocolate. Mas quanto maior o teor de cacau, maior o teor de flavonoides, que são os antioxidantes presentes no cacau. E o engraçado é que você, quando come essa mousse, parece que você sente até o sabor do creme de leite. É. Tá vendo que um negócio meio louco na cabeça da gente. Mas você sabe que eu tenho isso, se você não avisa... A pessoa acha que você está enganando. Ah, sim, sim. Tem algumas pessoas que já tem aquele pé atrás, né? Com aquela coisa que é saudável. Então, se você não avisa, pronto. Essa mousse, eu usei a clara em neve pra dar a texturinha de mousse. Mas se você quiser fazer, por exemplo, como se fosse um brigadeiro de colher, é só não usar a clara em neve. Ai, muito bom. Aí, estava eu pensando no seguinte. Faço a biomassa. Eu guardo ela como? No freezer, na geladeira? Isso. Você pode congelar. Só que pra congelar a biomassa, você pode colocar a mousse quente. A todo o ar dele. E aí, você pode congelar por até um mês, não tem problema nenhum. Ah, bastante. É, bastante. E na geladeira, a gente consegue manter a biomassa por uns 10, 15 dias. Aí, pode ser fechadinho em recipiente com tampa, normal. Não tem problema. Não, não tem problema. Olha, esses dois aqui estão aprovadíssimos. Agora, essa sua cocada não pode ser cocada saudável. É cocada saudável. Mas cocada só tem açúcar e coco. É, mas essa é aquela da pitada, né? Ela vai mandioca. Mandioca? Crua, isso. A mandioca, ela tem a goma da própria mandioca, né? Então, quando a gente rala a mandioca naquele ralador, como se fosse ralar uma cenoura, o grosso. E aí, você coloca na panela, ela vai soltando uma goma. Então, você pode fazer tanto na forma de beijinho, como a gente fez ali. Como aqui, ali tem rodinho. Ou essa de colher mesmo. Quando ela tá quentinha, dá pra ver bem a liga da... Fica bom. Fica. A consistência de coco. É. Não tem nada de coco? Tem. Tem coco com a mandioca pra dar liga. Porque daí não vai o leite condensado. Nossa, mas é bom, hein? A gente não usa. Exato. E o coco, a grande vantagem dele, ele é riquíssimo em ácido láurico, que é um tipo de gordura que ajuda até no emagrecimento. Que ele é um anti-inflamatório natural, ajuda no metabolismo. Então, apesar de ser sim um alimento calórico, que é o que a gente tava falando de caloria, é uma caloria muito boa. Ela é uma caloria, um poder anti-inflamatório. E a própria gordura, ela consegue ser utilizada como fonte de energia na presença desse ácido láurico presente no coco. Mas é que você tem a proporção muito maior de mandioca do que a de coco, não tem? Olha, mas... Não, vamos dizer, 60% de mandioca e 40% de coco. Mas parece que é coco puro. É, parece que é coco puro. Eu tô até mordendo, tentando encontrar o que é coco, o que é mandioca, e não dá. Não, não dá. E você sabe que a mandioca, ela é outro alimento muito versátil, né? E além de ser barato, ter o ano inteiro de fácil acesso, vamos dizer assim, a gente consegue fazer o mandioquejo, que é o queijo à base de mandioca. E é maravilhoso. É maravilhoso, os veganos usam muito, né? Gente, eu já comi um macarrão com molho e quatro queijos. Que de ver queijo, na verdade, tinha ricota, uma miséria, e uma miséria de queijo parmesão. E tinha mandioca. E tinha mandioca. E você jura que a... Engraçado que às vezes você come, parece que você tá ficando enjoada. É. Porque você fala, tem tanto queijo que eu tô enjoando, mas não tem queijo. Não tem queijo. É isso mesmo. É muito... Pra ver como a gente, na verdade, a gente se ilude pelo que a gente tá comendo. É isso mesmo. Não é? Porque não sabe nem o que tá comendo, tá dando enjôo. Exato. E aí, esse docinho, como ele vai açúcar de coco, às vezes a pessoa não encontra em casa. O grande benefício do açúcar de coco é que ele tem um baixo índice glicêmico. Ou seja, a velocidade que esse açúcar vai sendo absorvido pelo nosso corpo é bem menor do que o açúcar proveniente da cana. Mas ainda hoje ele é um pouquinho caro. Ele é. A gente tem que estar ali... Aí você pode trocar... Caiu o preço, né? É, você pode trocar pelo demerara, pelo açúcar mascavo, ou pelo próprio mel. Acho que é bom, hein? Ele é gostoso, não é? Ô, Dalva, vem provar aqui. Dalva é uma chefe de cozinha como ninguém, que adora coisas gordinhas como eu, mas adora novidades também, né, Dalva? Minha, prova isso aqui que a gente vai jurar que é coco puro. Eu já olhei e já achei. Já achou que fosse. Mas olha na hora que você morde. Olha isso. Olha isso. Eu fiz ontem à noite. Mas se você faz pra servir assim no dia, ele ainda tem aquela liga que eu falei da própria mandioca. Mas tá de vida, não tá? Muito bom. Não é muito gostoso? Deixa eu ver o que parece. É. Uma cocada. Uma cocada. Cheia de calorias. Cheia de açúcar. Olha. E olha o que tem aí, mandioca ralada. Jura. Estão vendo que tem linhaça? Olha. Ó, eu não sei se vocês conseguem ver. Não, eu já comi quase tudo. Ó, tem um pouquinho de linhaça. Acho que se colocar a câmera bem de perto, vai dar pra ver. Grande benefício da linhaça é que ela também gera saciedade, então você consegue comer um pouco menos do que você comeria se não tivesse um autor de fibra. Mas a gente... Desculpa, Cátia. Pode falar, pode falar. Não, você... Fala, vai, vai. Se você autorizar, vou pôr ela no faça e venda. Claro. É uma boa. Porque é muito boa. Não é muito boa? Maravilhosa. Quanto mais a gente puder divulgar a alimentação com sabor e saudável e usando produtos nossos, coco, mandioca, então, claro, pode. E era o que eu falava pra Mariana, Adalva, a gente tem tanta gente passando necessidade, numa condição desfavorável de vida, quando a gente tem alimentos, olha. Nossa. Banana verde. Gente, planta em qualquer fundo de quintal, nossa, banana. Mandioca. Mandioca. Essa é biomassa. E aqui tem biomassa? Essa não tem biomassa. Esse tem... Prova, prova essa bolachinha. Pega aí pra você ver. Vou provar. Dá uma faquinha pra mim, Cátia, por favor. Menina, é maravilhosa. Eu ainda tenho mais um pedaço que eu vou comer ela inteirinha. É muito boa. Gente, é muito boa. É muito gostoso. Parabéns. Olha isso. Obrigada. Olha como fica puxa-puxa, Adalva. Gostoso, né? E esse moussezinho de cima, que na verdade é a biomassa com cacau, não vai a sua. Não quero nada. Sabe o que é interessante, Cátia? As pessoas não conhecem isso. Então, mas é porque não tiveram a oportunidade de comer que nem a gente. Que eu vou te falar uma coisa. Eu assisto Você Bonita com a Carol Minhoto. E às vezes eu falo, ai Carolzinha, a gente na maquiagem fala assim, ai Carol, aquele negócio é bom mesmo. Eu falo, nossa, maravilhoso. Mas já torce o olho, né? Você torce, você fala assim, ai, biomassa, tudo com biomassa. Quando a gente come, a gente fala, gente, que ignorância. A gente primeiro tem que provar, pra depois a gente dizer o que a gente acha. É um preconceito maravilhoso. É um preconceito, não é muito bom? Essa sua receita, se você deixar, autorizar, já vou colocar. Já está no nosso site. Não é muito boa? Cátia, maravilhoso. Olha, é tudo Deus. Eu brinco que eu falo que a nutrição, ela é uma ciência e a gastronomia, ela é a arte. Então, toda vez que a gente pode juntar a arte com a ciência, a gente consegue uma excelência. É a saúde, como todos nós, né? É a saúde, lógico. Sim. Bom, né? Olha, muito maravilhoso. Nossa, e muito obrigada. Nossa, adorei, Carol. Você olhando de lá, eu falei assim, hum, hoje é Natal, porque ela vai ver mais coisas boas. Agora eu vou terminar lá. Ela termina. Até já. Até, Nova. E aqui, o que que é? Esse é um bolo de cenoura. Então, na verdade, em vez de colocar aquela cobertura de tradicional, eu coloquei os pedacinhos do chocolate, 85%, piquei e joguei por cima. Colocou por cima. Isso, antes de ir ao forno. Mas é um bolo de cenoura comum, não? Não. Não é, então. Não, nada é. Não é com duas xícaras de açúcar, nada disso. Inclusive, ele tem baixíssimo quantidade de açúcar, vai mais cenoura do que o tradicional. Hum, que era boa. É, só que o que acontece, ele fica sempre, quando a gente não usa o trigo, então ele tende a ficar mais, como se fosse mais baixinho. Faz mais um pudimzinho também, não parece? É, se a gente usar, por exemplo... Não tem nada de farinha de trigo? Não. Mas se a gente usar a farinha, por exemplo, de arroz, a farinha de grão de bico, a farinha... Às vezes a gente consegue uma textura, sim, muito similar ao tradicional. Que delícia! É uma delícia. O que que vem aqui? Então, a gente tem a farinha de coco e a amêndoas trituradas, de novo. Ah, o crocantinho das amêndoas. Isso, amêndoas. Nossa, é bom, hein? É, então não tem a farinha, nenhum tipo de farinha tradicional. Mas nada mais é do que você pegar, por exemplo, a farinha amêndoas e triturar. E você pode substituir, por exemplo, pelo farinha de grão de bico, que é super fácil de fazer. Olha, eu compro num supermercado que tem aqui pertinho, que não é tão fácil de achar, mas aqui perto tem um supermercado que tem uma variedade maior, tudo vai na procura que a gente tem também. Quanto mais a gente procurar, mais as empresas vão comprar. Massa feita com farinha de grão de bico. É, exato. Ninguém imagina com aquilo, é uma delícia. Macarrão? É. Gente, maravilhoso! E o grão de bico, ele tem um baixo teor de carboidrato e ele também tem alto teor de fibra, alto teor de proteína, muito usado também na culinária vegetariana, vegana. E essa daí vai a farinha de grão de bico, que na verdade, ou você pode trocar pelas amêndoas trituradas, o cacau, o óleo de coco, que foi o que a gente usou, cadê? Aqui no biscoito, que você pode usar o óleo de coco ou a pasta de amendoim, e o chocolate por cima. Nossa, maravilhoso! Muito bom! No caso, eu acabo usando, a maioria das vezes eu faço o fermento, aquele fermentinho caseiro que faz. Sei, sei. Normalmente eu faço o meu próprio fermento, mas você pode... Então, por isso que ele acaba crescendo um pouquinho menos. Mas o sabor acabou, viu? Fica, fica. Porque ele lembra, gente, uma mistura de bolo com pudim. Isso. Fica molhadinho com o pudim. Fica bem molhadinho. Se tiver quentinho, a hora que sai do forno... Muito bom! Exato. Normalmente em casa, crescendo agora. E esse aqui o que é? Esse é um brownie. Então, pera que eu já volto que eu vou comer o brownie agora. Gente, ó, isso aqui o bom é que a gente fala assim, mas tem caloria? É chocolate, chocolate amargo, que fora, foi o que a Mariana falou. Não é a quantidade de calorias, é a quantidade de nutrientes que a gente coloca pro nosso corpo. Então, aqui tem caloria, mas se comparar, vai um bombom daquele mais maravilhoso com isso aqui, isso aqui bate de um milhão. Ah, sim! Porque o bombom é vazio, né? De nutriente, né? Vazio, vazio. Aquela caloria vai ser, além de ser absorvida muito rápido, você acaba judiando muito o seu organismo, faz um pico de insulina muito grande, diferente desses alimentos. Eu só esqueci de falar, desculpa, que nesse enroladinho eu coloquei, que ele falou do abacaxi, aí eu lembrei, no enroladinho eu coloquei a fibra do abacaxi. Então, é como se a gente fizesse... Ah, faz um suco? Isso, faz o suco e aí você tira, como se fosse coar, tira aquela fibrinha e você coloca. Então, ele dá, além de ter bastante bromelina, tem bastante vitamina C e tal, dá aquela sensação do leve azedinho. Vou provar também, então, esse de abacaxi. E o bom que é o abacaxi, quando a gente faz o suco, a maior parte das pessoas joga fora esse bagacinho, como a gente chama. Isso é tão gostoso, você pôs um docinho, mas eu gosto de tomar o suco até com aqueles pedacinhos. Aliás, todos os sucos, o ideal é que a gente sempre aproveite ele inteiro, ou coma a fruta, ou tome o suco, mas sem coar, porque na fibra que a gente, na polpa, normalmente, é onde a gente tem o alto teor de fibra. A laranja, as pessoas têm hábito de coar e é no bagaço que a gente tem a espiridina, que é bom para a circulação, fibras solúveis. E sem falar nas cascas, né? Casca do abacaxi dá um suco maravilhoso. Casca da laranja, você pode fazer um chá também. O ideal é sempre utilizar ao máximo para evitar desperdício, né? Claro. Vou provar agora o brownie. Vou provar esse brownie, que faltou só eu provar o brownie. Aqui a gente também pode lembrar o custo das receitas, que também é baixo, né? Sim. A maior parte delas, né? Se você for comprar um brownie fora, ou num restaurante como sobremesa e tudo mais, normalmente ele é bem mais caro, né? Gente, ó, um restaurante... Bom, coitado dos donos de restaurante, porque comer fora um dia não está fácil. Como está tudo caro? Não, tudo é caro. Tudo é caro. E a maior parte das vezes, o que se come? Come tudo muito frito, muito cheio de açúcar, não é? E você sabe que você pode servir esse brownie quentinho, que fica muito gostoso. Não, é uma delícia? Nossa senhora! Tem bastante castanha do Pará, por isso que está bem crocante. Olha aqui embaixo, ó. É a própria massinha dele. Ah, gente, com crocantinho embaixo, com um cremosinho em cima. Isso mesmo. Ele não fica uma delícia? E esse é tão fácil de fazer, porque você só... Não tem... Eu falo que esse daí não existe nem técnica culinária. É só juntar tudo e colocar para assar. Não é uma delícia? E o que tem aqui? Ele tem a castanha do Pará, tanto em pedaço, quanto triturada. Claro, sem sal, né? Sempre quando a gente está falando aqui dos doces, é óbvio que é sem sal. É que às vezes a pessoa compra e não presta atenção, e aí vai fazer e dar errado a receita. É. Então, sempre em casa tem que prestar atenção quando você for usar. Castanha do Pará tem o chocolate 85% também. Aqui eu usei o açúcar de coco, mas você pode usar aqueles outros que a gente falou. Inclusive, mel, melado, você pode utilizar para poder justamente diminuir, às vezes, o custo. Ou então vai na zona cerealista, que é o que você falou. E compra lá, né? E compra, que tem um custo enormemente bom. Mas eu vou te dizer uma coisa. Não, não é? Você sabe que eu sou formiga. Isso aqui é tudo uma delícia, mas te dá saciedade muito mais. Você começa a comer só um pouquinho e já está bom? Já está bom. É. E não é que você fala assim, ah, não, você está falando que está bom porque não está gostoso. Não, está maravilhoso. Mas não sei se a biomassa ou o que é. Isso. Dá uma forrada no seu estômago. Não, você come bem menos. Parece que você comeu uns três pedaços de bolo e você comeu um pedacinho pequenininho, gente. E esse bolo, você pode fazer o brownie, você pode fazer ele quentinho e servir com um sorvete feito em casa. Um sorvete de frutas. Exato. Congela a banana. Sim. Por exemplo, não precisa nem ser a banana verde, né? A banana normal ou um abacate sem já casca, tudo você pode congelar e depois só bater com um pouquinho de, ou uma colher de leite de coco, ou até mesmo uma colherzinha de água. Passa no processador, tem que ser servido na hora. Dá para fazer de manga, dá para fazer de banana, de abacate e você serve junto. Sabe o que eu faço em casa? Eu ponho a banana assim e congelo frutas vermelhas, então morango essas coisas. Ou manga. Depois você bate tudo no liquidificador e volta mais um pouquinho para o freezer. Gente, que negócio que é tão gostoso. É um sorvete. É um sorvete, porque o açúcar, a banana madura já é doce demais. Não precisa colocar mais leite condensado, essas coisas todas. Nem vai açúcar, não vai gordura hidrogenada, porque normalmente os sorvetes de massa, eles têm alto teor de gordura hidrogenada, que é a mais perigosa. É verdade. Então o fato de você poder fazer em casa e ainda utilizar a fruta inteira, diversificar, porque você pode até colocar a banana com um pouquinho de cacau. O abacate com cacau, aquele cacau em pó, então você faz o abacate congelado e depois bate com um pouquinho de cacau em pó, fica uma delícia. Fica parecendo um sorvete de chocolate, uma delícia. Então, você vê, a gente tem que começar a reaprender a se alimentar. Tem algumas perguntas que surgiram, vamos ver a primeira delas? Olha, do Paulo. Meu avô sempre substituiu a sobremesa por uma fruta, aliás, várias frutas. Ele sempre diz que fruta não tem problema, porém ele é diabético. Comer frutas livremente é saudável, no caso dele? Não, de jeito nenhum. A fruta tem um açúcar, que como a gente disse, que é a frutose, que também vira glicose, que também aumenta a insulina. Então, para o diabético, ele tem um limite que pode variar. Por isso, tem que procurar um profissional, às vezes somente duas, três frutas. Evitar o suco coado, porque a gente precisa da fibra para segurar um pouquinho a absorção dessa frutose. Então, evitar, por exemplo, o suco de laranja, que vão cinco laranjas, às vezes, em um copo. E coma a laranja com o bagaço. E mesmo assim, não é porque é fruta que é a vontade. Na verdade, tudo é o equilíbrio, né? Inclusive, do saudável, não é porque, às vezes, a pessoa fala, mas é alface. Não, tudo que é saudável, a gente também tem que comer em equilíbrio, porque a diferença do remédio para o veneno, às vezes, está na dosagem. Uma manga, por exemplo, a quantidade, ela é bem madurinha de açúcar, que tem, é muito grande, né? Altíssimo teor de açúcar. Às vezes, descontrola aquele diabetes e as pessoas não sabem, às vezes, por quê. Porque ela acha que fruta é saudável e pode. Então, tem que tomar cuidado. É verdade que uma das frutas que não é indicado para o diabético é melancia? Então, a melancia, ela tem aquele alto índice glicêmico, a velocidade que ela é absorvida é muito rápido. Agora, se você comer a melancia logo após uma refeição, por exemplo, almoçou, e aí você come a melancia em seguida, então, pode ser que aquela melancia não seja absorvida tão rapidamente. Então, não é que ela é o veneno, desde que você coma pouco e nunca ela sozinha, às vezes, no meio da tarde, por exemplo. O ideal é que não consuma. Ah, que eu consumo a melancia próximo da refeição? Próximo da refeição e evite o suco, né? Coma a fruta, porque, às vezes, para fazer um suco natural, vai uma grande quantidade de melancia. Ou então, você faz e completa com água, apenas uma fatia. É como a laranja, né? Tomar um suco de laranja, lembrar quando a gente era criança, que não se tinha esse luz todo, e era laranjada. Eram duas laranjas para meio litro d'água e ficar com gostinho de laranja e estava bom. Pronto, exato. Quer dizer, imagina você, não estou falando de economia, gente, estou falando de saúde, porque seis laranjas, vai, para um copo de suco é muita laranja. E você desperdiça o que é mais rico, mais nobre da laranja, que é aquela parte branquinha. O bagacinho, né? O bagaço. Então, é importante comer o bagaço. E é o que a gente falou da casca. Você pode, depois, utilizar a casca, bem lavadinha, para fazer um chá. Fica uma delícia, né? Fica uma delícia. Um cravo e canela, né? Uma delícia. Muito bom. Paulo, então, fala para o teu pai que tudo bem, melhor não comer a sobremesa e comer a fruta, mas pouca fruta. Pouca. Vamos ver mais uma? Cláudia, é verdade que o doce tira a fome? Não. Não é o oposto? Pelo contrário, exatamente. Você consumir, por exemplo, um doce sozinho, vai aumentar a compulsão por comer alguma coisa. Então, por isso que a gente brinca, né? Que você come doce hoje, come doce amanhã, depois de amanhã você vai querer mais e cada dia você vai querer mais. É como um refrigerante. Exato. Se eu dou um gole no refrigerante, eu já saio daqui pensando no gosto do refrigerante. Se segure uma semana você não toma refrigerante, você já não fica mais com vontade. Exato. Então, o doce, ele gera compulsão, principalmente aqueles com açúcar refinado. Então, pelo contrário, ele vai gerar maior apetite, mais compulsão alimentar. Então, tem que tomar cuidado. É o pico glicêmico que faz isso? Exato, aí libera muita insulina, a digestão normalmente desse açúcar refinado é muito rápida, então você faz um pico de insulina, aí você faz um pico de glicemia, aí você pode ter uma hipoglicemia de rebote e dá aquela moleza, aquele cansaço. Então, o ideal é sempre associar a fibras, associar as oleaginosas, que são as castanhas, ter sempre proteína presente também na alimentação, que segura bastante. Por que tem gente que diz que quando faz o soninho da tarde, acorda numa fissura de comer doce? Sim, justamente porque às vezes acontece essa hipoglicemia de rebote. Então, tem que às vezes procurar um médico, vale a pena procurar um endocrinologista para fazer algum exame chamado curva glicêmica, para ver se você tem, depois de alguns minutos, uma hipoglicemia ou se não tem, vale a pena rever a alimentação do almoço, que pode ter sim relação com aquela sua última refeição. Pode ser cheia de carboidratos, né? Sim, pode ter pouca proteína, pouca fibra presente nas saladas. Então, às vezes vale a pena, se não for nenhum problema endocrinológico, vamos dizer assim, pode ser sim um problema na própria alimentação do almoço. Então, você dorme em seguida e acorda com aquela sensação de preciso comer um açúcar, preciso comer um doce. Isso acontece mesmo. É, vamos ver mais uma? Um beijo para você, Cláudia. Maria Alice, existem vários tipos de adoçantes no mercado. Sempre fico na dúvida de qual comprar. Para quem não tem uma dieta restritiva e só quer ter um cuidado a mais, qual o adoçante mais indicado? Bom, o mais indicado hoje em dia é o adoçante natural estévia. Então, a gente também encontra hoje em dia mais fácil, você tem em supermercados, tudo mais, mas ele tem que ser o 100% estévia, que às vezes ele é misturado com outros educorantes, outros adoçantes que são mais prejudiciais à saúde. O que a gente tem que ficar sempre atento é porque tem muitos adoçantes que já estudam e eles comprovam a relação dele com Alzheimer, com o próprio diabetes, com compulsão e ganho de peso, com aumento de pressão arterial, porque às vezes tem alto teor de sódio. Então, no caso do estévia, ele é um adoçante seguro, mas sempre busque um profissional para adequar, porque às vezes a gente fica trocando tudo por diet, ou às vezes fica usando um alto teor de adoçante e às vezes não é necessário. Basta você diminuir justamente para não gerar aquela compulsão. Quer dizer, aos poucos eu vou tirando essa quantidade de açúcar e vai passar a ser normal, né? E começar a usar os alimentos menos doces. Então, não precisa às vezes adoçar o café. Começa diminuindo a quantidade que você usou de açúcar ou de adoçante. Tente colocar um prazo para você experimentar esse cafezinho amargo, o chá amargo. Então, tudo que você puder evitar de ter aquela, aquele adição de açúcar ou de adoçante, mesmo sendo natural, é claro que é melhor. Tem gente que faz suco de fruta e se entope de açúcar depois, que fica até a cura ao cantinho. Quando você toma o suco, você fala, gente, que negócio horroroso com o xarope. Tem gente que colocar chocolate com açúcar, que a chocolate já é cheia de açúcar. Ai, que desespero. O mesmo vale, gente, para o sal. Exato. Você sabe que tem muito restaurante que não tem mais, tinha até uma tentativa de lei de não deixar mais o sal na mesa, né? O saleiro, os salzinhos, é verdade. Porque a pessoa vai no automático, né? No automático. E às vezes, por exemplo, aquele sal, ele tem, aquele pequenininho, o sachezinho, ele tem um grama. Às vezes, o que a pessoa faz? Ela utilizaria só um pouquinho, mas como ela já abriu, aí ela coloca tudo ali na comida. Você sabe que o brasileiro é uma da população, assim, do mundo com maior consumo de sal. Isso é bem assustador, entendeu? Não só para retenção de líquidos, para pressão arterial, mas para função renal, justamente para desidratação. Então, o consumo de sal, hoje em dia, a gente tem os sais mais saudáveis, que são mais ricos em outros minerais que não somente o sódio. Então, a gente não fala para tirar totalmente o sal, mesmo porque o sódio, ele é um mineral muito importante para a nossa saúde. Mas a medida, né? O excesso é o problema. A gente, o nosso, se a gente for colocar o quanto que a pessoa consome, o quanto que ela precisaria comer, eu digo para vocês que elas consomem normalmente o dobro. Agora, vamos falar, gente? Você já deve ter visto em tudo quanto é desenho animado até, ou então Globo Rural e programas do gênero. Para engordar o gado, o que você põe? Sal? É. Então, às vezes você acha que está fazendo tudo certo, mas come tanto sal, come tanto sal, que aquilo te deixa desse tamanho. Depois você fala, mas como que eu como bem menos que ela? Porque eu sou muito mais gorda do que ela. Quer dizer, são pequenas coisas que a gente faz que detonam tudo, né? Detonam. Às vezes até aspectos estéticos. Então, você vê gente magra, por exemplo, com uma grande quantidade de retenção, muita celulite, sabe? Aumento de volume abdominal. Então, às vezes não é porque a pessoa é magra ou ela é gorda que ela é ou não é saudável. É muito além do peso. Então, tem muito magrinho aí que fala, mas eu sou magra, eu posso usar e eu uso bastante sal. Então, esse também tem que tomar muito cuidado, porque a hipertensão arterial também ataca os magrinhos, o diabetes também ataca os magrinhos, o colesterol também. Então, tem sim que tomar cuidado. Olha, vou passar para vocês os contatos da Mariana Ferre Dávila. Lembrar que as receitas todas estarão disponíveis a partir de hoje. Acho que hoje, final de tarde, no máximo amanhã de manhã, no nosso site aqui do Mulheres, tá? E o site da Mariana é o www.marianferredavila, tudo junto, .com.br. E o Instagram, arroba, dica, doutora Mariana. Você tem lá mil dicas para você ter uma alimentação, ó, pelo menos para essa mesmo. Maravilhosa. Você faz um Natal com essas receitas, o povo vai achar que você ficou 500 horas na cozinha, que você gastou horrores. Só pode contar depois. Isso é depois que todo mundo comeu. Você fala, sabe o que você comeu? Você comeu biomassa. E aí as pessoas vão começar a ver o quanto que isso é mágico e o quanto a gente tem que mudar esses nossos conceitos, né? Beijo, Bela. Obrigada, viu? Imagina, eu te agradeço. Bom... Bom. O que é isso?